Essa greve nos Correios mostra a deficiência e a completa falência do sistema estatal e o monopólio no Brasil que os Correios detêm. Por exemplo, os Correios têm um chefe comissionado para cada dois servidores. Aí eu lhe pergunto, você conhece alguma empresa que tenha um chefe para cada dois funcionários? Sendo que existem 9 mil funcionários de licença médica e mais de 4 mil aposentados por invalidez. Sempre desconfie desses sujeitos. A gente vê inúmeros casos onde o sujeito está de licença médica, diagnosticado com depressão, quando na verdade não tem depressão nenhuma. No total são mais de 100 mil funcionários e os Correios mantêm um sistema da década de 70 para entrega de correspondências, ou seja, o funcionário andando, o carteiro andando. Onde já se viu isso? Em pleno século XXI, o sujeito entrega cartas a pé. É por isso que além de ser contra estatais, eu sou absolutamente contra monopólios. No caso, os Correios detêm o monopólio de entrega de cartas, malotes e cartões postais. Isso não faz o menor sentido. Por que a gente é obrigado a comprar o serviço de uma estatal, um monopólio? Para quê? Durante o governo Lula tiveram várias denúncias de corrupção nos Correios. Por isso que foi interessante a Dilma sancionar a Lei nº 12.490, 2011, foi iniciativa de uma medida provisória que o governo mandou, que abre brecha para a privatização dos Correios, apesar do governo negar. E essa é a solução para os Correios, privatização. Não existe nada melhor que uma empresa privada, bem gerenciada e enxugada, sem tanta gente lá fazendo nada. E claro, deveria ser extinto o monopólio dos Correios. A gente deveria ter concorrência ampla. Aí eu queria ver a excelência que dizem aí dos Correios. Uma coisa que eu nunca entendi até hoje. Se eu vou mandar uma encomenda e eu preciso declarar o valor, eles cobram a mais por isso. Ou seja, para não ser extraviada eu tenho que pagar mais. Ora, basta ler o Código de Defesa do Consumidor. Se eu estou pagando pelo serviço, é porque eu acredito que aquela encomenda vai chegar ao destino. Quer dizer então que se eu não optar pelo seguro e a encomenda for extraviada, eu fico a ver navios? Claro que não faz sentido isso. E a arrogância de um monopólio estatal é tanta que eles são capazes de entrar na justiça para continuar tendo o monopólio de entrega de contas de água, luz, esgoto, etc. Aqui em São Paulo, por exemplo, o leiturista já tem uma máquina. Ele lê o valor do medidor, emite a fatura e te entrega. Isso é tecnologia. Sendo que até a profissão de leiturista está fadada à extinção. No futuro a gente vai ter comunicação wireless direto, o medidor com a empresa. E não vai precisar de ter leiturista ou ter dia para você atender, campainha ou o que seja. Mas os correios querem manter um sistema de décadas atrás onde só eles podem entregar a fatura. Ou seja, a mentalidade completamente atrasada e retrógrada. Em vez de caminhar junto com a tecnologia, eles querem manter o atraso. Essa basicamente é a mentalidade esquerdista. A mentalidade que é contra o avanço tecnológico. Sendo que hoje com a internet não faz o menor sentido ter tanto gasto de papel e envio de carta. Muitas contas podem ser pagas pela internet. Você não precisa mais imprimir aquele papel, ainda que seja reciclado. Mas não tem a menor necessidade. Então os correios são um resquício jurássico dessa ideia estatal que o Brasil tem e o PT adora incentivar, o Lula principalmente, e que a gente tem que jogar fora. Os correios deveriam se limitar a ser uma empresa privada e concorrendo com outras empresas e não ter monopólio algum. Agora vai dizer isso para os esquerdistas no Brasil. Vai ter um monte de gente chiando, dizendo que muita gente vai ficar sem emprego e chorando e não sei o que, a tecnologia é vilã e blá blá blá. Acho que na cabeça dessas pessoas a vida tem que ser estática, ela não muda. Eles ignoram o fato que a vida é dinâmica, ela vai evoluindo. E o que é atrasado vai ficando para trás, é descartado. Eles querem viver uma zona de segurança que não existe, que é viver uma vida sem riscos. Como se o sujeito escolhesse um emprego em determinada fase da vida e fosse até o final da vida no mesmo emprego, na mesma função, exercendo do mesmo jeito. Isso aí já era. Nem no Japão não tem aquela coisa mais do sujeito ficar na empresa a vida inteira, seguindo uma carreira, fidelidade à sua empresa. Se você pensa como eu, se você concorda, se você é contra estatais e monopólios, clique em gostei e favorite. Tchau, tchau.